Agora nós vamos desenrolar uma costela que ela está aproximadamente 3 horas na churrasqueira um pouco quente Vamos tirar essa primeira camada Vamos tirar mais essa camada de papel alumínio Que ela estava envolvido Olha que maravilha pessoal Vamos tirando com cuidado Olha que maravilha Vamos tirando todo o papel alumínio Agora vamos tirar essa peça Maravilhosa Observem que o osso Ela já está derretendo do osso Olha que maravilha Aqui a gente tira com cuidado o restante de papel alumínio Agora nós vamos tirar os ossos Observem Observem Muito quente Vamos tentar tirar com o pegador Não vai dar certo Então vai sendo Na mão mesmo Observem dois ossos Desmanchando Desmanchando Tirando mais um pedaço de papel alumínio Olha que maravilha de costela Agora vamos partir E observem Observem a maciez Olha que maravilha de costela Observem aquela desmancha pessoal Olha que ela está desmanchando Olha que maravilha Bom apetite Bom apetite E aí E aí Bom apetite Obrigado.